Certa vez de montaria eu descia o Paraná O caboclo que rimava não parava de falar Não parava de falar Que caboclo falador Me contou do love show e da mãe tá com a tuta já Dizendo juro tá aí que se rie pro luar Que se rie pro luar Que caboclo falador Que mingava de visagem, que matou soro pro luar Que jurou com uma mulagem Que pegou o irapuru Ai, que pegou o irapuru Ai, que caboclo tentador Caboclinho, meu amor Anja pra mim, ato roxa pra pegar O ciclo assim O diabo foi, senhora, não quis me dar Vou juntar meu dinheirinho pra poder comprar Mas no dia que eu comprar Nunca porto a sofrer Eu diz a sofrer O seu bem-querer O seu bem-querer Ora, deixa ele pra lá Tchau 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 Amém.